O jogo mais quente do momento, Dying Light 2 Stay Human, tá na área, e o lugar mais barato pra garantir o teu é na Digital Games PSN. E usando o cupom aí da tela, o que já era bom fica ainda melhor, pois com ele tu garante um desconto de 15% sob o valor total da compra. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. Beleza pessoal, tamo de volta com mais um vídeo das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2 parte 12. Esse vídeo aqui tá recheado de tópicos interessantes, mas com ênfase no destino de Tommy, o valentão de Valentine. Tu por acaso sabe o que aconteceu com ele após a grande briga com Arthur Morgan? Não sabe? Então continua assistindo que aqui nesse vídeo tu vai ter a resposta e vai se surpreender. Mas antes de começar, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os membros do canal do AEG que tão aparecendo aí na tela. Pessoal, muito obrigado ao apoio de todos vocês, o canal só existe por conta do seu apoio. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós iremos começar esse vídeo com um tópico sugerido pelo inscrito Yuri Seligin sobre o roubo entre aspas secreto ao banco de Rhodes. Isso provavelmente é desconhecido por algumas pessoas, pois essa missão é disponível apenas nos pacotes Deluxe e Ultimate do Red Dead 2, que ao julgar pelo preço é bem possível que a maioria de vocês não tenha. E eu me incluo nesse grupo. Esse roubo não é bem uma missão, mas sim uma atividade de acampamento assim como as outras que nós fazemos. Nela nós roubamos o banco de Rhodes com Charles e o Uncle. O legal dessa missão tá mesmo nos diálogos do Uncle, que sempre são engraçados, cara. Pois no geral, essa é uma missão bem curta e simplista, bem genérica mesmo. De todos os roubos ao banco é com certeza o menos empolgante, o menos legal. A gente só vai lá, explode a parede do banco e rouba míseros 137 dólares, cara. Acredita se quiser. Então caso tu tenha comprado aí uma versão mais cara, apenas com a intenção de jogar essa missão aí, achando que ia ser um negócio muito pica. Fica sabendo que ela não é nem mesmo melhor que o roubo ao banco de Valentine. Então tá aí a tua recompensa por ter gastado meio salário mínimo nessa edição especial. Com plus, obviamente, dos cavalos e mais as outras frescurinhas que vêm aí, né? Nós iremos continuar falando do nosso querido Lambego, mas dessa vez mostrando um evento perdível muito bacana que pode rolar no acampamento. De, acreditem se quiser, o Uncle cantando a Miss Grinshaw. Confiram aí. Sim, você... Por que você está vestindo como o Sheriff? Quando você vai me levar você para um dia para um dia para um dia para um show de uma espécie de lancar? Você sabe, para um show de uma espécie de lancar, ou alguma coisa assim? Bem, eu não. Eu acho que eu estou ficando um pouco mais longa na minha espécie de... Oh, nonsense! Como para amanhã? Bem, eu me lembro. Então, é um sim? Ok. Bem, se eu ir para você sair com você, eu vou ter que fazer o meu melhor, então... Cara, no último vídeo vocês viram que a Grinshaw foi romanticamente importunada pelo Micah e agora pelo Uncle. O que essa mulher fez aí para merecer tamanha desgraça na moral? Sério, cara. Eu acho que a maior sacanagem de todas foi feita pelo Uncle e não pelo Micah. Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Madruga Oficial. Como todos sabem, o capítulo 1 serve como um pequeno prólogo para nos situarmos no universo antes de ganhar acesso ao grande mapa do jogo. Uma grande tempestade está acontecendo em Coulter, causando um ambiente bem inóspito para exploração e sobrevivência. Então, dessa forma, nós devemos ficar refugiados dentro dos ambientes. Mas tu já experimentou testar o que acontece caso tu tente explorar o universo nessas condições? Bom, os inscritos Daniel Nunes e Rafael Jorge já tentaram e mandaram essa sugestão. Basicamente, o jogo vai drenando as tuas bases e a do cavalo até que chega um ponto onde ambos vocês morrerão em momentos diferentes. Primeiramente, o cavalo vai simplesmente cair no chão e falecer. Aí o jogo te dá um aviso dizendo para voltar para o acampamento. Mas caso tu ignore e persista correndo, vai chegar uma hora onde o Arthur vai simplesmente empacotar e morrer, independente de tu aumentar as bases dele com comidas ou bebidas. Eu acabei passando por isso no início da minha jogatina, pois eu não sei vocês, mas eu estava simplesmente doidaço para explorar todo o mapa. Então, logo depois da primeira missão, eu saí correndo igual um louco e acabei tomando esse banho de água fria. Mas e tu também passou por isso? Deixa tua visão aí nos comentários. O Saloon de Valentine é lar de um dos NPCs mais peculiares de todo o Red Dead Redemption 2. Você certamente já sabe de quem eu tô falando. Ele se chama John e geralmente fica sentado numa mesa próximo do barbeiro. Ele sempre tá bebaço destilando seu ódio sobre judeus, índios e religiosos. O homem é basicamente uma máquina de merda ambulante. Mas o curioso aqui tá no que acontece caso a gente meta o soco na fuça dele, o nocautei e roube o seu estiloso chapéu de gambá, que por sinal é um item único. Caso tu saia de Valentine depois disso e retorne alguns dias depois vestindo o chapéu que tu roubou, ele vai simplesmente ficar putaço ao te reencontrar e vai te meter a porrada. Talvez ele faça isso com a expectativa de recuperar o famigerado chapéu. Alguns relatam que rola até mesmo dele te abordar fora do Saloon de Valentine, nas ruas mesmo cara, como se ele pressentisse a tua presença num raio de 5km. Brigar com o John é algo bem interessante, pois diferente dos demais, ele é sem sombra de dúvidas um dos NPCs mais difíceis de nocautear em todo jogo. Então não precisa ficar envergonhado se tu tomar uma porrada e morrer, pois muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, já passaram por isso. Uma coisa bacana desse NPC é que ele é extremamente parecido com o caçador de Sasquatch do Red Dead Undead Nightmare, e também ao caçador de Sasquatch do GTA V, vestindo roupas praticamente idênticas. E tu sabe o que isso significa? Nada. Esse tópico foi sugerido pelo Henrique e GP e Gabriel Toys. Nesse tópico nós iremos continuar no Saloon de Valentine, mas dessa vez falando da épica briga de Arthur Morgan com Tommy, o valentão da cidade. Após quebrar o cacete e quase matá-lo de porrada, Thomas Downs intervém e o salva. Depois nessa missão nós podemos encontrá-lo por uma última vez durante a missão Tempos de Calmaria, onde tomamos um belo porre com o Lenny. Nessa missão é possível reencontrar o Tommy numa mesa fazendo uma refeição, e ao aproximar-se será possível começar uma interação com Arthur meio que se desculpando por conta de toda aquela confusão do outro dia. O curioso aqui tá nas respostas de Tommy, que só resmunga em resposta. Na primeira vez que eu julguei, cara, eu julguei que o Tommy só tava meio bêbado, ou até mesmo bravo com Arthur. E por conta disso ele tava respondendo dessa forma. Mas cara, após esse diálogo no salão de Valentine, que pode rolar dias depois da briga, eu mudei totalmente meu conceito e formei outra opinião. Confiram aí. E como dá pra ver, o Tommy muito provavelmente ficou lelé da cabeça. Alguns acreditam que ele tenha contraído a afasia de Broca, uma doença que surge quando severos traumas são causados na região conhecida como Broca no cérebro. Essa parte é responsável por toda a parte de linguagem do ser humano. Então isso explicaria a sua dificuldade para comunicar-se, embora ainda consiga exercer atividades normais da vida humana, como se alimentar e etc. Outra coisa bem bacana do Tommy é a sua semelhança com o personagem do jogo Bully, clássico jogo da Rockstar. Ele se parece muito com Russell, o valentão forte e grande da área que é temido por todos, assim como Tommy em Valentine. Curiosamente também, os dois são os primeiros chefes que nós enfrentamos em ambos os jogos. Seria isso uma referência ou não? Aproveitando o clima de porradaria desse vídeo, nesse próximo tópico nós iremos continuar nesse tema. Todos sabem que é possível tomar umas porradas no acampamento caso a gente antagonize demais as pessoas. Isso não é surpresa pra ninguém. Antagonizar homens aleatórios na rua também pode causar consequências tanto negativas, como o homem brigando ou atirando em você, quanto neutras, como com ele simplesmente cagando e indo embora, ou até mesmo fugindo de medo. Essa terceira opção geralmente acontece caso a gente antagonize as mulheres, o que também não é novidade pra muita gente. Mas algo que talvez alguns não saibam é que existe a remota possibilidade da gente apanhar de uma mulher ao antagonizá-la. Isso mesmo. Isso é um tanto raro, mas é mais provável de ser alcançado com as meretrizes que lhe oferecem serviços nos saluns, como essa aí na cidade de Valentine. E bom, como diz uma velha máxima, Red Dead 2 é um jogo onde o Arthur não pode acasalar, mas em contrapartida pode ser acasalado. Agora é possível adicionar tapas também aí nessa lista. Continuando em Valentine, no hotel da cidade, existe uma velha curiosidade barra mistério de um homem que emite uns sons um tanto desconfortáveis de um dos quartos. Muitos teorizam sobre o que isso pode ser, se é um homem acasalando, passando mal e por aí vai. Eu sempre acreditei que era simplesmente um homem passando mal, mas na missão alta sociedade no estilo de Valentine, nós temos a resposta para isso. No momento em que temos que entrar no hotel atrás da Karen, em vez de entrar no quarto dela, tenta entrar no quarto que fica ao lado para finalmente descobrir a resposta. E bom, não é mesmo que tinha alguém dando uma cagada? Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Mikeias Lopes. E pra fechar o vídeo com chave de ouro, nós iremos falar de um tópico sugerido pelo inscrito Davi Frederico e que vocês amam, cutscenes secretas. Mas dessa vez, no epílogo do jogo. Após concluir a construção da casa, a Abigail retorna com o Jack pra morar no rancho. E assim como nos acampamentos, os NPCs tem uma rotina que geralmente se encerra com eles indo dormir num determinado horário da noite. E caso tu acompanhe a Abigail e se deite na cama dela, bem próximo do horário que ela também se deita, existe a possibilidade de rolar uma cutscene bem interessante. Mas não, não é bem o que tu tá pensando. Pois se lembra daquela velha máxima, esse aqui é Red Dead 2. Na verdade, são cutscenes bem fofas onde eles interagem um pouco antes de dormir. Confiram aí. Eu não acredito que estamos dormindo em uma casa. A casa que nós possamos. É só tão estranha. É legal, estranha ou... É legal, estranha? É legal, estranha. É legal, estranha. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Parte 12 aí das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Se tu gostou e quer apoiar o canal, basta deixar o teu like, se inscrever e seguir todo aquele pacote, aquele pequeno roteiro aí pra ajudar o canal. Com um pequeno plus, cara, deixa aí também uma sugestão de tema de vídeo ou de um tópico aqui pra esses vídeos de curiosidades. Caso seja interessante, eu vou usar nos vídeos e vou te dar os créditos. Também não se esquece de passar lá na Digital Games PSN, o cupom de 15% de desconto do AEG ainda tá valendo por tempo indeterminado. Então, cara, clica no primeiro link da descrição e aproveita o desconto, pois ele pode acabar, velho, daqui 10 minutos, daqui 1 hora. Então não dá sorte pro azar e aproveita logo. Eu vou deixar dois vídeos aparecendo aí na tela de sugestão sobre a cidade de Valentine. O primeiro é sobre o segredo do xerife Malloy. Esse vídeo tá aparecendo aí na esquerda e é um vídeo muito interessante, cara, que conta um segredo bem sombrio sobre o xerife. O vídeo da direita já é sobre a maldição de Valentine, que vem de muitos anos atrás, na época dos índios nativos americanos. Esse vídeo tá aparecendo aí na direita, então basta tu escolher um desses vídeos aí e aproveitar. Então, grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tchau!